O governo anunciou hoje o congelamento adicional nos gastos do executivo no valor de 1 bilhão 443 milhões de reais. A medida tem o objetivo de cumprir com a meta fiscal que foi estabelecida para esse ano. No relatório bimestral de receitas e despesas do terceiro bimestre, divulgado pelo Ministério da Economia, é informado que, na verdade, a necessidade seria de um contingenciamento ainda maior de 2 bilhões 252 milhões de reais. O governo, no entanto, decidiu utilizar 809 milhões de reais da sua reserva de emergência para reduzir o valor que seria bloqueado. No mês de maio, foi anunciado o primeiro corte de recursos, consideravelmente maior, de 30 bilhões de reais. Houvera, pelo visto, a situação das contas públicas, então, ainda anda bem delicada. Passados seis meses de governo, o cenário ainda é difícil. Ainda não se recuperou, Vitor, apesar da reprovação da reforma da Previdência, apesar do Bolotim Focus dessa semana ter dado aí uma primeira melhorada na expectativa de crescimento para esse ano, depois de várias semanas de redução de previsão, mas a arrecadação não está tendo a performance que faria com que não houvesse novos contingenciamentos ou que até uma parte dos recursos congelados começasse a ser liberada, que é algo que costuma acontecer no segundo semestre, quando se tem uma folga maior aí na arrecadação. Então, ainda as contas muito apertadas e isso é resultado de uma economia que não deslancha, uma economia que não anda, não anda porque os investimentos estão todos eles congelados, as pessoas não têm garantia em contratar, não têm garantia em investir, porque a economia ainda não deu nenhum grande sinal de recuperação. A aprovação da reforma da Previdência vai ser o primeiro desses grandes sinais, mas ela por si só já não é considerada mais suficiente para impulsionar, para alavancar a volta do emprego, a volta dos investimentos, a volta de uma perspectiva de Brasil, a confiança no Brasil. E por que isso? Porque é um governo que se diz liberal na economia e tem um ministro de fato liberal na economia, mas que não tem articulação política, portanto, para fazer essas ideias liberais serem aprovadas no Congresso. Tem um gap enorme, você tem sempre a dependência de uma boa vontade do Parlamento de agir com a pauta própria, de cotejar essa pauta com a pauta do ministro Paulo Guedes. E você tem um presidente que, uma vez liberado, a impressão que o Bolsonaro passa, que uma vez liberado dessa chatice chamada reforma da Previdência, ele está livre para fazer o que ele sempre quis, que é pregação ideológica pura e simples. A minha impressão, vendo o Brasil a partir de fora nessas duas semanas, é que é um presidente que perdeu os filtros que tinha, porque justamente expurgou aqueles poucos que tinham coragem de falar alguma coisa, de chamá-lo a razão em alguma coisa. E aí está liberando, liberou geral. Vou nomear meu filho mesmo, vou dar o filé para o meu filho quando eu quiser. O INPE está errado, mas eu não apresento nenhum outro dado. liberou a canastrinha da Emília, para falar o que ele bem entender. Então, um empresário que olha para um país governado com esta dose de personalismo, com essa dose de populismo, com essa dose de achismo, sem nenhum dado, sem nenhuma evidência, ele vai pôr o dinheiro num país desse, por quê? Por que cargas d'água alguém vai investir? Então, a arrecadação é um reflexo da confiança inexistente ainda na recuperação virtuosa e sustentável da economia brasileira. Diga aí, Alexandre. A gente tem dito, não é de hoje, que a situação econômica do Brasil é muito, muito complicada. Aliás, em parte, herdada, né, e também herdada, o que a gente estava comentando, por exemplo, em relação ao que aconteceu ano passado com a greve dos caminhoneiros. Quer dizer, o Brasil tem uma situação ainda muito, muito crítica em termos econômicos. Por isso que eu já fiz uma comparação, que o Brasil é como aquele sujeito que está desempregado e endividado. A reforma da Previdência resolve a dívida, mas não arruma emprego para ele. Quer dizer, a gente precisa resolver as dívidas, mas também precisa arrumar um emprego para o sujeito. Então, o Brasil precisa voltar a crescer. E aí, é um outro caminho. A reforma da Previdência era importantíssima, está andando, foi a primeira votação de quatro, mais 379 votos, então foi um passeio e tudo indica que ela vai passar, mas isso resolve apenas uma pequena parte do problema. Para o Brasil voltar a crescer, precisa ser outro tipo de medida, como, por exemplo, a MP da Liberdade Econômica, precisa destravar todo esse Estado regulatório, precisa ter uma reforma tributária urgente. Já falamos disso. O que mais irrita no Brasil é que a gente sabe o que tem que fazer, mas tem que fazer. E realmente, como a Vera falou, fica se perdendo tempo com um monte de bobagem, fica se perdendo foco com pautas que não interessam a ninguém, a não ser meia dúzia de pessoas em Brasília. Enquanto isso, continuamos com mais 10 milhões de desempregados, com projeção de nenhum porcento de PIB, e contingenciando verba orçamentais. Era uma coisa esperada, porque a projeção que foi feita no final do ano passado, de crescimento do PIB de 2,5%, é óbvio que não vai se realizar, e algum ajuste tinha que ser feito no orçamento, algum tipo de corte, em algum momento ia ser feito. Mas isso não é desculpa para que medidas não sejam tomadas para o destravamento da economia. E isso só se faz com o Estado saindo da frente, com privatização, com desestatização, com concessão, e chamando a iniciativa privada para investir. E também, como foi dito pela Vera, só vai se botar dinheiro num ambiente de tranquilidade, previsibilidade, e não com esse tipo de administração, onde, em parte, algumas coisas estão andando, mas, em outro, tem isso. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, o que um tweet pode demitir um ministro, o que uma declaração pode criar mais um tsunami, quem que pode cair, o que pode falar, o que vai passar pela cabeça ou pela caneta do presidente, dependendo do humor dele no dia. Então, nós precisamos de estabilidade também, porque sem estabilidade, não tem investimento de médio e longo prazo, e não tem a retomada da economia que o Brasil precisa. E você, André Aza, o que achou do contingenciamento? Pois é, estabilidade é a palavra, né? Essa circunstância, essa do contingenciamento, me parece, nesse momento, incontornável. É a decisão a ser tomada, e está correta, infelizmente. Veja, o Brasil enfrentou, e para muitos ainda não se livrou, a mais dura, profunda, severa recessão econômica de sua história. Isso num ambiente de depressão política, que nós nos encontramos há muitos anos, forjando instabilidade a que fez referência a Alexandre Borges. Houve a desgraça intervencionista, estatista e responsável dos governos lulopetistas, sobretudo a partir de Dilma Rousseff, embora as condições tenham sido todas plantadas no governo Lula. Depois, com o governo Temer, experimentamos um pequeno voo de galinha, a cabeça para fora da recessão, mas tudo muito efêmero, apesar de uma reforma aqui e outra acolá. Graças à instabilidade, aquela decorrente, por exemplo, das duas denúncias, ah, como cobrimos isso aqui, alô, Janô, aquelas que tentaram derrubar o presidente Temer, que paralisaram o país, e depois a revolta dos caminhoneiros, a revolução dos caminhoneiros, um ano depois da tentativa de derrubar o presidente, o país paralisado. Então, o Jair Bolsonaro assume, ainda não se pode responsabilizá-lo integralmente pelas nossas dificuldades econômicas, embora os resultados demorem a aparecer, mas o fato é que nós elegemos alguém que não é um investimento na estabilidade. O Brasil elegeu um presidente que é uma, para usar a expressão do Rodrigo Maia, uma usina de crises, um governo que é uma usina de crises. E onde há usina de crises, onde há forja de conflitos, onde há choque, onde há desconfiança institucional, onde há convocação permanente para que o povo vá às ruas, protestar e intimidar as instituições, não há estabilidade. Então, é muito difícil, mesmo feita a reforma da Previdência, que se queira voltar a investir no Brasil, converse com o empresário. Ao longo dos últimos anos, o empresariado brasileiro, em busca de sobreviver, mandou muita gente embora. O desemprego está aí. E agora, diante de alguma perspectiva de melhora, não vai contratar. Ele vai esperar muito para contratar. Ele está produzindo, ele está conseguindo produzir de maneira sustentável, com menos mão de obra, para que contratar? Então, as condições para a retomada da economia não estão dadas assim tão facilmente. A reforma da Previdência, per si, não resolve o problema. Ela encaminha, ela é condição sine qua non. Mas não basta. E, insisto, para encerrar, façamos as reformas, todas aquelas, agora está a tributária no horizonte. Dificílima, um pacote de privatizações no horizonte. Difícil porque judicializado. Se não houver estabilidade democrática, se não houver estabilidade política, se não houver clareza sobre o equilíbrio entre os poderes, o Brasil não conseguirá dar um voo que não de galinha. Fala aí, Alexandre, para fechar nosso primeiro bloco. Não, só para deixar muito claro esse ponto que foi lembrado pelo André Asa, que os petistas e o pessoal em geral da esquerda fingem que a Dilma não existiu, que o Lula teria feito um grande governo e que como se tivesse pulado do Lula agora para o Bolsonaro. E não é isso. Dilma, com toda a sua incompetência, com toda a sua leniência com o que ela herdou, ela herdou a crise que foi plantada, ou para usar o termo que o André Asa usa, foi contratada já no governo Lula, com explosão de crédito, com aumento de todo tipo de programa de responsabilidade fiscal, com os PACs, com todo tipo de feitiçaria econômica para se produzir voos de galinha e bolhas de crescimento para que, como aconteceu, Lula conseguisse se reeleger e eleger duas vezes Dilma Rousseff, mas ele é o autor e o originador da crise econômica que o Brasil vive hoje.